Jornal da Manhã É do Salgueiro, do Salgueiro O Júnior Ferri de cabeça No levantamento da pequena área Ao seu estilo, do jeito que ele sabe fazer Do jeito que o centroavante tem que fazer De cabeça, coloca no canto esquerdo Faz o torcedor do Carcará Explodir em todo o Brasil Explosão da torcida do Carcará Numa batalha sangrenta Júnior Ferri de cabeça Faz o segundo e vira o jogo na Curuzu Cala o torcedor do Papão Passando um Salgueiro dois Esse placar coloca o time do Salgueiro Na Série B do Futebol do Brasil Coloca o Salgueiro na Série B do Futebol do Brasil Coloca mais um pernambucano Na Série B do Futebol do Brasil José Silvério na jogada Vai! É um delírio A torcida do Salgueiro Não tem calor Que pare o time do sertão O escanteio foi cobrado pelo Fagler Pela direita Curtiu para o Crabson Crabson levantou a bola Na linha de pequena área Na frente do gol Um goleiro Alisson de Fábaro não saiu Júnior Ferri apareceu Feito um trator Feito um torpedo E de cabeça Mesmo com o Paulão Botando o pé no seu rosto Ele botou a bola para o fundo do barbante Ficou sangrando O nariz pingando sangue É o sangue do guerreiro Marca o segundo do Salgueiro É o vira a vida na Curuzu O Salgueiro está bem perto da Série B do Brasileiro Júnior Ferri Agora O Salgueiro tem dois O Paysandu Só tem um Olha o Salgueiro Cacará Pega a mata e compra Salgueiro Na cara do gol Pegou o goleiro Não tem goleiro Gol do Salgueiro Gol do Salgueiro E do Chiquita Infeliz Gol Carcará Carcará Do Salgueiro E do Chiquita E do Chiquita Coloca o Salgueiro Praticamente na Série B do Futebol do Brasil Faz o terceiro gol na Curuzu Cala a torcida do Papão Alguns torcedores resolvem ir embora Paysandu Salgueiro 3 E do Chiquita 22 minutos no segundo tempo Pernambuco vai ganhando mais um representante na Série B do Futebol do Brasil Que jornada linda Que jornada maravilhosa Que jornada emocionante Que jornada empolgante Que jornada guerreira Desse time Chamado Salgueiro Considerado o Carcará Do Sertão Paysandu Salgueiro 3 E expulsão Na torcida do Carcará José Silvério Na jogada Vai É um delírio A torcida do Salgueiro É pra matar do coração É pra explodir de emoção Outra vez Um contra-ataque rápido Fulminante pela direita É com o Fagner Fagner inteligente Levantou a cabeça Tocou a bola na entrada Aroldo Costa Rádio Jornal Rádio Jornal Nós estamos de volta Torcedor brasileiro Para comemorar A presença do Salgueiro Na Série B Do Futebol do Brasil Confirmou-se o placar de Paysandu 2 Salgueiro 3 E virado O Salgueiro está na Série B Do Futebol do Brasil Eu não sei se eu tenho contato Com o Francisco Urbano No estádio da Curuzu Para que a gente possa registrar A alegria de Salgueiro Do povo de Salgueiro Do torcedor do Salgueiro E acima de tudo Desses heróis salgueirenses Que bateram o Paysandu Por 3 a 2 Na Curuzu Estão classificados Para a 2ª divisão Francisco Urbano Beleza Festa não poderia ser diferente Do Salgueiro Veio aqui no Curuzu Desbancou o Paysandu Esporte Clube Venceu o papão da Curuzu Ao lado O Júlio Ferri Conhecido Do torcedor do Paysandu Jogou pelo Clube do Remo A vaga Foi para quem merecia Para quem jogou O melhor futebol Rádio Jornal do Comércio Bom dia Bom dia Antes de qualquer coisa Eu só queria mandar um abraço Para minha mãe Que deve estar ouvindo A Rádio Jornal Lá na casa dela Um abraço Esse jogo Esse acesso Para a senhora A senhora merece Foi o momento Que o Salgueiro Ganhou o jogo Acho que no No começo do segundo tempo Quando a gente Suportou a pressão Ali do Paysandu A gente sabia que Depois do intervalo Eles queriam Que eles viriam Para decidir o jogo E no momento Que a gente suportou Ali Começou a jogar Botar a bola no chão Ali eu acho que Todo mundo sentiu Que dava para a gente ganhar E quando eu fiz O segundo gol Ali né E logo depois O Edu Chiquita Fez o terceiro Aí a gente teve certeza De que O acesso era nosso Porque no Do jeito que a gente Estava jogando Com a confiança Que a gente estava no jogo Seria praticamente impossível Levar mais três gols Do Paysandu Companheiros da Rádio Jornal O Arudo Costa Pode conversar Com o Júnior Ferreira Está com pão de ouvido Desse chão de bola Aqui No vestiaio Do Paysandu Esporte Clube Pode perguntar Pode conversar Com o Júnior Ferreira Tá certo Francisco A gente quer abraçar Esse guerreiro Do futebol Do nordeste brasileiro Júnior Ferreira Do qual nós conhecemos Muito bem Um atleta Sempre se dedicou A carreira Que mostrou Sua força Sua vontade Jogando futebol Pelo nordeste Do Brasil E você está de parabéns E você está de parabéns Viu Júnior Meter a cabeça Naquela bola Disputar a bola Daquela maneira Não batalha Realmente sangrenta Vimos depois A tua imagem Toda ensanguentada Mas a alegria De ter feito um gol Com a camisa do Salgueiro Vocês entram para a história E você Júnior Ferreira Também tem um papel fundamental É o verdadeiro centroavante Eu disse aqui na transmissão O homem que está lá E que tem que ser frio Na hora de fazer o gol Parabéns Júnior Obrigado Realmente foi Uma bola ali Que não tinha como Fazer outra coisa Tinha que colocar a cabeça Mesmo E sair para o abraço Infelizmente me machuquei Mas nada de grave Nada que pudesse Me tirar da partida E como você falou Todo mundo entrou Para a história Acho que é um título inédito Para o sertão pernambucano E está todo mundo De parabéns Desde o presidente Até a tia Que lava a roupa Da gente lá Todos os dias Todo mundo merece A cidade de Salgueiro Principalmente Que deve estar em festa Lá Espera por nós Que a gente está chegando Para comemorar também Imagina a alegria O comentário de São Marcel Júnior também com você Júnior Ferri Quero abraçar o Júnior Parabenizá-lo Pela coragem Não só daquela bola E de reagir Depois o Júnior Perdeu um gol No começo do jogo Que se o cara Não tiver a frieza Para continuar na partida Continuar insistindo Persistir Ele pode ali Achar o Pus tudo a perder Perdi o gol Mas o Júnior persistiu Com todo o grupo E foi no segundo tempo Buscar o gol Que ele perdeu No primeiro Parabéns Júnior Obrigado Naquela bola Também Eu fiquei Meio que Muito confiante Para finalizar E acabei perdendo Mas como você falou Mantenho a cabeça fria Tive a cabeça no lugar E graças a Deus Tive mais outra oportunidade E dessa vez Não perdi Não perdi Valeu Valeu Obrigado ao Júnior E ao Júnior E ao Júnior Continua ouvindo o pessoal O agente Beleza Do pessoal da imprensa Que acaba Que acaba agora o título Desde o Santa Cruz O Salgueiro E também naquele momento Vai ser difícil Não vai dar para sentir Nada